Olá, em comemoração aos 60 anos do Complexo da Reitoria, nós vamos exibir na íntegra um dos registros audiovisuais mais importantes da nossa universidade. O material foi filmado em 1958 pelo cineasta Vladimir Kozak, que era servidor da UFPR. O filme aborda o momento no qual o Complexo da Reitoria foi oficialmente inaugurado com a presença de autoridades. Como o ministro da Educação do governo JK, Clóvis Salgado, Moisés Lupion, governador do Paraná na época, e também o então reitor Flávio Suplicy de Lacerda. Eles aparecem chegando lá no aeroporto do Bacaxiri. O Complexo da Reitoria foi um dos marcos da arquitetura modernista na capital paranaense. O interessante é perceber que os prédios guardam muitas semelhanças com a atualidade. Inclusive em detalhes em seu interior, como dá para perceber nas imagens. Além do momento histórico eternizado, o registro é uma viagem no tempo para Curitiba do final dos anos 50. É possível ver os ônibus circulando na rua em uma cidade feita de casas e prédios bem mais baixos que nos dias de hoje. O filme também registra a construção de outro importante prédio para a UFPR, um hospital de clínicas, que ficaria pronto em 1961, mas que já tinha um formato bastante semelhante ao que nós conhecemos hoje. Então, eu convido você para fazer esse passeio histórico para um momento tão importante para a UFPR e também para Curitiba. Vamos lá? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.